. 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 Eu já levava de noite, já na noite de madrugada, tava lá pra pegar de volta. Então eles me viram, me viram numa época muito boa, muito feliz da minha vida. Cortava o cabelo de todos eles? Cortava o cabelo, que felizmente eu tive sucesso na minha produção. E o que eu acompanhei com eles também foi muito bom. Então manda um beijo pra eles. Beijo pra todos. E gravou. E gravou.